O Banco Central Europeu começou esta segunda-feira a injetar 60 mil milhões de euros por mês na economia da Zona Eura através da compra de dívida soberana, uma mudança histórica da política do BCE para impulsionar a inflação e o crescimento. O programa de flexibilização quantitativa vai durar pelo menos até setembro de 2016. O simples anúncio do programa em janeiro teve efeitos positivos, como reconheceu Mário Draghi na reunião do BCE na semana passada, mas o analista Robert Alvar defende. Não penso que o programa seja um êxito, haverá mais liquidez no mercado, mas os bancos não vão usá-la para conceder empréstimos à economia porque as expectativas com as taxas de juros não são elevadas, sobretudo na periferia. Vai significar mais liquidez na Bolsa, no mercado imobiliário e, acima de tudo, mais dívida, porque será um desperdício não pedir empréstimos nestas condições. No mercado obrigacionista, as taxas de juros estão em queda. As yieldes dos títulos alemães há 10 anos recuaram para escassos 0,35% e, no caso português, rondam 1,76%, valores muito inferiores ao da Grécia, que fica fora do programa. Até ao final, o BCE terá adquirido mais de mil bilhões de euros, sobretudo obrigações soberanas. Até agora comprava dívida privada titularizada. A cotação do euro recuou também nas últimas semanas. Vale um dólar e oito cêntimos, o valor mais baixo desde setembro de 2003.